Música 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 Por favor, por favor, por favor. É isso aí. A gente tem um pai. A gente tem um pai. A gente tem um pai. Thank you, sir. Thank you very much. Saki, ma. Saki, sir. O pai, o pai? Sampa. Sampa. I não sei o pai, eu não sei o pai. Actually, no vêm, eu vou começar. Pulti. Não. 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 Zacharias. Não, não. Cô, não. Obrigado. 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 Obrigado.